Sejam bem vindos a mais um episódio de Alexcrypto. Hoje é um episódio há muito desesperado, vocês nem imaginam a quantidade de mensagens que eu recebi desde o último episódio em que eu falei sobre a mineração e o meu novo rumo aqui nas criptomoedas. Portanto é hoje que eu vou apresentar a parceria que tenho com a empresa e para toda a comunidade do Alexcrypto e também vamos falar sobre algumas notícias, vamos atualizar também o mercado. Eu há alguns dias que não tenho feito episódios tenho tido imenso trabalho pessoal, às vezes há alturas que é mesmo difícil, portanto só hoje é que eu consegui fazer um episódio com cabeça, tronco e membros. Portanto, sem mais demoras, vamos começar então. E pronto, Evergrande não foi uma, não foi duas, não foi três, foi à quarta vez que finalmente cedeu e não conseguiu pagar a dívida e está oficialmente em cumprimento. Portanto, é um problema, principalmente na China, mas tem ramificações para outros países também. Poderá ser ou não, e não é muito cedo para dizer, uma repetição daquilo que aconteceu com o Lehman Brothers. Portanto, vamos ver as consequências disso. Espero que a China se chegue à frente ou pelo menos que deixe cair, mas de uma forma suave, sem abrir um buraco no chão e um buraco na economia chinesa e economia mundial também. Portanto, seja uma coisa gradual, deixá-lo morrer, mas de uma forma calma e serena, para não ter ramificações para o resto do mundo. Porque já chega aquilo que aconteceu e já chega aquilo que nós estamos a passar todos com a inflação e tudo o resto e a crise do Covid. Portanto, é uma má notícia, mas tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde e cá foi. Pronto, e falar em mais notícias, portanto, a inflação nos Estados Unidos saltou para 6.1 em novembro, a mais alta em 39 anos. Portanto, isto é algo histórico, incrível, péssimo, não é? Pronto, ou seja, as pessoas neste momento, o seu vencimento vale 6.8% menos do que valia no ano passado, o que é péssimo, não é? E a primeira reação foi que a Bitcoin efetivamente teve uma reação positiva, até porque é vista como um edge, portanto, uma compensação perante esta inflação, mas o possível aumento das taxas de juros também supostamente está a pressionar a Bitcoin, bem como todo o mercado, o que está a causar um certo nervosismo nos mercados. Portanto, é mau o que está a acontecer, principalmente a nível económico, a nível geral. Portanto, já falámos muitas vezes sobre isto. Infelizmente, estamos a cair num buraco muito complicado e por causa disso é que também estou aqui a falar convosco por causa da mineração e porque eu acho que poderá ser uma renda passiva e uma renda segura, dentro do possível que seja seguro neste momento a nível mundial, mas que acho que efetivamente vale a pena. Mas isso fica até ao final do episódio para ouvir. Vamos também falar agora sobre Solana. Solana tem tido alguns problemas e desta vez houve novamente uma queda de velocidade. Não houve um fechar de rede como aconteceu da outra vez, em que levou uma invasão completa. Isto supostamente está ligado a um ataque de DDoS, que está a levar a esta desaceleração da velocidade de Solana. Mas isto está a causar algum incómodo com a comunidade e as pessoas começam a comparar um pouco. Ou seja, vamos imaginar que Solana tinha o tamanho, por exemplo, que a Tirem tem e será até que ponto é que iria conseguir aguentar uma bagagem como a Tirem tem. Portanto, é o problema de estar muito centralizada. Solana nem está muito centralizada. Precisa descentralizar, por exemplo, ao contrário de Cardano, que é tremendamente descentralizada, mas pode levar a estes problemas devido porque são poucos nodes. Portanto, pode levar a esta sobrecarga e a este ataque centralizado direcionado que leva depois a estas quebras, o que não é mau para a Solana. Continua a ser um excelente projeto, pessoal, não é isso que está em causa, mas são dores de crescimento. Portanto, as pessoas às vezes já dizem, ah, isto aqui é uma porcaria, não sei o quê. Não, são dores de crescimento. É uma tecnologia muito nova, portanto, eu acho que temos que dar algum desconto às Solanas, às Etíriams, às Cardanos, a tudo o que está aí. Está a construir um novo mundo e é preciso ter alguma calma para dar tempo para as pessoas também para trabalhar. Portanto, vamos continuar a apoiar estes projetos porque, efetivamente, tem gente com muita cabeça e com muito futuro aqui. Portanto, Solana, vamos em frente. E uma boa notícia, por um lado é uma boa notícia, mas pronto, a taxa de aço de rate da mineração da Bitcoin volta aos níveis pré-pandemia na China. Portanto, ela está a nível altíssimo. Portanto, há muita competição neste momento com a mineração, o que é verdade. O que, obviamente, para os mineradores, quanto menos pessoas tivessem a minerar, mais recompensa eles tinham. Mas, por norma, normalmente, o aumento da taxa de rate faz também uma subida de preço. E isto, para mim, a taxa de rate é o pulsar da Bitcoin. Ou seja, até que ponto é que o organismo da Bitcoin está bem de saúde, está com vitalidade. Portanto, eu acho que isto só revela o interesse massivo que existe neste momento, a nível mundial, para minerar a Bitcoin. Portanto, se não houvesse interesse, ninguém andava a minerar. As pessoas andavam a desligar as suas máquinas e não queriam saber. Portanto, estão a minerar porque compensa financeiramente e está como está. Portanto, muito bom. No geral, é uma boa notícia. Não tanto para os mineradores, às vezes, que criam mais recompensas, mas, seguramente, e digo por experiência própria, compensa, efetivamente, a mineração. Fundo adquiriu 156.400 a tiramos. E se eu chamo aos panicsellers de analfabetos financeiramente. Pronto, eu não direi tanto. Eu acho que também é preciso ter algum cuidado com as palavras porque é normal haver um certo nervosismo, principalmente quando as pessoas põem dinheiro que lhes faz efetivamente falta. Mas é um dos maiores erros, se não é um dos principais erros das pessoas, é venderem em velas vermelhas e comprarem em velas verdes. E isso, normalmente, só se ultrapassa com a experiência aqui do mercado. Portanto, aqui temos este fundo, o Edge, de Three Eros Capital. Comprou 677 milhões de dólares em Ethereum. Ele, no passado, criticou um pouco aqui o projeto, o que foi, não deixa de ser curioso. E agora diz que está a voltar e que já comprou... Esta compra de 100 mil de dólares foi só o início, vamos comprar mais. Estávamos apenas a comprar Ethereum de pessoas que são analfabetas financeiramente que vendem moedas. Portanto, significa que há muito interesse institucional em Ethereum também. Por tudo eu tenho andado a falar, não vou estar aqui a repetir. Portanto, fica aqui apenas a notícia de mais uma forte compra de uma instituição como a Three Eros Capital. Uma notícia excepcional. Esta notícia é excepcional, pessoal. A WhatsApp, toda a gente conhece, começou a testar os pagamentos em moeda com a carteira 9 da meta. Ou seja, da meta ligada ao Facebook. Isto é inacreditável. Portanto, se nós estamos a falar da adoção em massa de criptomoedas, o que é que pode ser maior do que, por exemplo, usarmos o WhatsApp? Quer dizer, que toda a gente tem o WhatsApp. Quer dizer, é uma coisa incrível. Portanto, utilizar as moedas estáveis via o WhatsApp, ou seja, é o que eles vão aqui dizer aqui. Este novo recurso está disponível neste momento com um número de pessoas limitada nos Estados Unidos. mas que vai permitir aos usos utilizadores enviarem e receberem dinheiro pelo WhatsApp instantaneamente e sem taxas. Ou bancos, já foram vocês. Quer dizer, vocês não têm hipótese, meu. Quer dizer, alguma vez eu vou fazer uma transferência que tem um custo. Quer dizer, eu tive que puxar a conta da minha mãe aí num banco, não interessa qual, porque qualquer transferência que ela fazia pagava 1 euro. Seja a transferência fosse de 1 euro ou 1 milhão de euros, pagava sempre 1 euro. Quer dizer, era a coisa mais estupada. Ah, mas estou a falar de transferência online, não é? Online. Portanto, isto aqui, ou os bancos começam rapidamente a perceber o que está a acontecer, porque não vão ter hipóteses. Não vão ter hipóteses. Portanto, quanto mais pessoas utilizarem este tipo de serviços para moedas estáveis, mais rapidamente, mais próximas estão de todas as criptomoedas. Da Bitcoin, da Ethereum, das restantes altcoins, de todo o espaço cripto. Portanto, isto é uma notícia extraordinária, pessoal. Extraordinária, muito, muito boa. Falarem em boas notícias, a Pepsi, mais uma, não é? Mais uma. Vai lançar um NFT gratuito. Pelos vistos, acho que do género das pessoas têm uma lata, têm lá um QR Code, passam o telemóvel, logo vêm se ganhar um NFT ou não. Portanto, é mais uma grande empresa que está a associar-se aos NFTs. E os NFTs são bastante engraçados. Eu não sou como alguns, aqueles punk, não sei, aqueles coisas pixelizadas, que não têm para mim piada nenhuma, mas que valem tanto dinheiro. Este já tem alguma graça. Portanto, fica aqui a notícia para a Pepsi, muito bom. Outra notícia muito boa. A Reddit, portanto, outra enorme rede multimédia, de rede social, vai começar a ter pontos de comunidade. O que é muito bom. Portanto, recompensas em tokens de pontos de comunidade. Ou seja, as pessoas produzem qualquer coisa e recebem ali um, em vez de ter um gosto, vamos chamar assim, recebem X. Portanto, recebem pontos que depois, obviamente, podem ser convertidos em tokens e que têm, efetivamente, um valor. O que, isto também, a quantidade de gente que utiliza o Reddit também é extraordinária. Portanto, estamos a falar do WhatsApp. Estamos a falar do Reddit. Quer dizer, só estas duas mega empresas, a nível de redes sociais, acho que chega a toda a gente. Acho que chega a toda a gente. Portanto, isto também para referir que o Reddit vai apostar na rede Ethereum, independentemente das taxas estarem muito altas. Ou não, acho que agora este é até que estão minimamente baixas. Mas, também, muito bom o sinal de confiança que está aqui ser dado em Ethereum. Portanto, fica aqui também a devida referência. Relativamente à nossa querida BTC. Ora bem, eu tenho aqui, e já andava para mostrar isto, só que tinha andado, me esqueci. Portanto, isto aqui é a Logarithmic Growth Curve, ok? E nós estamos num ponto que é importante. Reparem aqui, temos aqui a linha média, não é? Esta parte superior tem sido os topos, e a parte inferior tem sido a base, com a exceção aqui do Covid. Mas nós estamos, mais ou menos, aqui nesta linha que vocês estão a ver, que foi suporte, e durante imensas vezes, quando digo suporte, é suporte e resistência. Por exemplo, aqui resistência em 2013, suporte em 2013 também, suporte em 2014, resistência em 2017, suporte em 2017, aqui também foi suporte em 2018, resistência em 2019, e depois chegámos aqui, começamos a ver isto com mais detalhe, e tivemos aqui um suporte em 2021, resistência em junho de 2021, mais junho, e fizemos suporte novamente nessa linha, a 27 de setembro, e agora estamos a perder esse suporte. Portanto, é um suporte bastante importante, é bom, e estamos a ver isto numa vista semanal, hoje é sexta-feira, portanto, era muito bom, que nós conseguíssemos, que a Bitcoin conseguisse, digo, chegar ou fechar acima aqui, dos 49.200, vamos a rodar para os 50.000, pronto, seria o ideal, ficar acima dos 50.000, para não perdermos este suporte, tendo em conta que na semana passada, temos uma fortíssima pressão de compra. Aspeto negativo, e o que está a acontecer aqui, é que não está perdida a tendência descida, reparem, temos claramente aqui, uma, duas, três, quatro semanas, de contínua queda, perdemos a moving average 8 períodos, que é sempre uma moving average importante, agora, já estamos há quatro semanas seguidas a cair, há quatro semanas seguidas, e não é muito normal, se vocês virem o passado da Bitcoin, estar tanto tempo a cair, por exemplo, aqui três semanas, aqui quatro semanas, depois entrou no período de lateralização, três semanas, três semanas, três semanas, e estou a olhar para o bear market, estou a olhar para o bear market, ok? Portanto, e se olharmos aqui para o anterior bear market, aqui é que foi um bocadinho mais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas, uma, duas, três, quatro, ou seja, mas por norma, aqui quatro semanas também, aqui quatro semanas também, ou seja, quando chegamos a um ponto, tendo 4, quatro, cinco, seis semanas, especialmente quatro semanas, chegamos a um ponto, em que começamos a pensar, que provavelmente vamos ter uma vela verde, na próxima semana, ou nas próximas duas, três semanas, portanto, eu acho que até ao final do mês, nós vamos ter uma vela verde semanal, sinceramente, ficaria surpreendido de ver, quatro, cinco, seis semanas, continuamente aqui a cair, até porque, numa perspectiva diária, eu já começo a ver, o preço a fazer algum sinal, de inversão, por exemplo, aquilo que vocês estão a ver neste momento, esta vela diária, e se o dia fechar assim, é um martelo invertido, que é uma vela de inversão, que aqui está em potência, portanto, se amanhã, tivemos uma vela verde, e quanto maior for essa vela verde, maior será a probabilidade de uma inversão, ou maior, mais força, terá essa inversão, portanto, lembra-se quando eu brinquei, com a estrelinha no interno mais cheio, foi quando nós tivemos o tal bounce, depois fomos rejeitados aqui, na moving average de oito períodos também, e viemos por aí abaixo, nós estamos numa zona de muito suporte, muito suporte, que será difícil de quebrar isto à primeira, eu ficaria muito surpreendido, se nós não tivéssemos aqui, pelo menos, mais tempo aqui a bater, para finalmente quebrar esta zona, mas tudo pode acontecer neste mercado, mas, até a prova em contrário, meus caros amigos, nós estamos em tendência claramente descida, e nós só vamos terminar, essa tendência descida, quando invalidarmos, esta resistência aqui à azul, que aqui está assinalada, portanto, eu começo a ver os indicadores, bastante cansados, o RSI já está a fazer aqui, praticamente um duplo fundo, já temos o Stocassi de cá em baixo, temos um CCI a virar verde, já a apontar para cima, o que é bastante bom também, mas na semanal, eu quero ver este Stocassi de RSI cá em baixo, ainda não chegou cá em baixo, precisa de começar aqui, a mostrar uma inversão, portanto, eu não estou a dizer que nós vamos ter, uma subida já amanhã, eu acho que nós poderemos começar, a chegar ao fim, desta distribuição, peço desculpa, e numa futura consolidação, não estamos ainda preparados para subir, mesmo que a gente suba um bocadinho, eu acho que o máximo que poderá acontecer, é virmos bater aqui nesta zona, aqui desta resistência diagonal, e depois provavelmente, estarmos novamente aqui mais abaixo, mas vamos ver o que é que vai acontecer, eu também queria mostrar, aqui assim, o que também é algo que me está a preocupar um pouco, nós estamos a perder, na diária, a moving average de 200 períodos, o que é mau, bem como aqui na semanal, a de 21 períodos, nós estamos também abaixo dela, e por norma, reparem, a última vez que aconteceu isso, nós tivemos, foi uma zona de bastante medo, e que tivemos aqui bastante tempo, até as pessoas ganharem confiança no mercado, portanto, é preciso ter alguma calma, vamos ver o que é que vai acontecer, mas, eu não estou a achar, que nós vamos entrar num bear market, sinceramente, eu acho que, é uma pausa importante, para um 2022, que continua a achar, que vai ser mais positivo, do que negativo, no longo prazo, ok? E pronto pessoal, vamos então, falar sobre, aqui, a nova parceria do Alex Crypto, em primeiro lugar, eu, como vocês sabem, eu apostei, recentemente, na mineração, fiz um investimento, até bastante avultado, para a minha carteira, pessoal, e, eu apostei nisso, porquê? Porque, caso, tenhamos um bear market, no futuro, eu quero, estar, preparado, para, continuar a angaria, a BTC, ao melhor preço possível, ok? É muito difícil, fazer o timing, perfeito, para comprar a BTC, no momento certo, ok? Mas, se eu conseguir, fazer DCA constante, e, nomeadamente, adquirir BTC, de uma forma, gratuita, e vou dizer gratuita, porque, depois de pagar, o investimento feito, depois de pagar, a eletricidade, o dinheiro que eu ganho, é superior, às despesas que tenho, portanto, na minha opinião, continuar a ser, BTC gratuita, depois, obviamente, de pagar, que na título pessoal, durará, cerca de um ano, depende, obviamente, do valor da BTC, se ela cair para 10 mil, não vai ser um ano, como é óbvio, mas, mais ou menos, quando eu comprei, o prazo era mais ou menos, para um ano, para eu recuperar o meu investimento, portanto, eu acho que é, extremamente importante, a mineração, e depois, também, tem outra questão, eu, como muitos de vocês, trabalhamos, ok? E nós não conseguimos, estar constantemente, a olhar para o mercado, e a fazer training, certo? O training, pode ser, tremendamente lucrativo, eu não vou dizer que não é, mas, para já, é preciso ter muito conhecimento, e não é qualquer pessoa, que faz training, é preciso ter conhecimento, é preciso ter experiência, e depois, é preciso ter tempo, ok? E também, um bocadinho de sorte, portanto, o risco é muito maior, portanto, eu nunca recomendo, as pessoas viverem do training, há pessoas que vivem do training, e são tremendamente, têm muito sucesso, mas, são especialistas de training, que passam 5, 7, 8, 9, 10 horas, diariamente, agarrados a um computador, eu não tenho vida para isso, eu não quero isso para a minha vida, eu tenho família, eu quero também ter uma vida, sem ser agarrado a um monitor, portanto, eu quero, uma renda passiva, que complemente, sim, o meu training que eu faço, bem como os investimentos, de longo prazo, que eu faço, portanto, por causa disso, é que eu procurei, uma empresa, que me pudesse, fazer isso para mim, mas, obviamente, também, tem na comunidade que eu tenho, que abrisse o leque, e pensasse em vocês, então, foi para isso, que eu entrei em contato, com a Gateomix, portanto, a Gateomix, é uma empresa portuguesa, eu até vou agora, apagar isto, e vou aqui mostrar aqui um bocadinho, a Gateomix, é uma empresa portuguesa, está assediada em Gaia, ok, portanto, vocês podem, perfeitamente, ir a Gaia, bater lá a portinha, e falar com eles, o que eu gosto muito da Gateomix, é que usa, única e exclusivamente, energia renovável, ok, portanto, eles têm, energia de geotérmica, eles têm energia eólica, portanto, é tremendamente positivo, para a imagem de uma empresa, e para aquilo que, o futuro, pretende para todo o espaço cripto, portanto, quando vocês estiverem a fazer mineração, e por exemplo, utilizando a Gateomix, em que vocês estão a fazer mineração, ah, eu sou minerador, não sei o quê, ah, pois, tu és daqueles que está a poluir o ambiente, não, não, esqueçam, não, não, eu, meus amigos, estou a fazer mineração, com a energia dos vulcões, ou estou a fazer mineração, com a energia do vento, ok, portanto, é excelente, eu acho que é um excelente conceito, é uma empresa, eu, nós vamos fazer uma live, domingo, às 4 horas, com o CEO da empresa, ficam já, ficam desde já todos convidados, para lá comparecerem, e vai ser exatamente, para vocês colocarem as vossas dúvidas, que poderão ter, portanto, eu quero isto, feito com cabeça, tronco e membros, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, relativamente ao investimento, que poderão fazer, portanto, acho que é a forma mais honesta, de estarmos aqui, a ver isto, portanto, e eles, isto demorou um bocadinho, porque eles quiseram mesmo, criar, aqui um conceito, ah, não é isto, peço desculpa, o site não é meu, o site não é meu, portanto, aqui as campanhas ativas, eles fizeram uma coisa, que eu acho que é muito, está giro, está bem feito, e é uma nossa parceria, portanto, eu agora vou explicar, em resumo, o que é que, o que é que aqui está, e eu acho que, isto vai ao encontro, para responder, a 3 problemas, que qualquer minerador tem, quando quer começar, em primeiro lugar, espaço, se tem ou não espaço, portanto, as pessoas muitas vezes, ah, eu quero minerar, é pá, mas não tenho espaço, ok, não tenho espaço, não vou fazer mineração, outra coisa é o custo da eletricidade, é pá, não vou pagar 0,18 cêntimos, por quilowatt à hora, é pá, não vou, é tremendamente caro, não me compensa, ok, portanto, também está resolvido esse problema, com o Gateomix, e depois também, onde é que raia que eu vou comprar as máquinas, porque, vocês veem muitos anúncios, aí, mas muitos deles são esquemas, muitos deles são esquemas, portanto, é preciso ter muito cuidado, onde se compra, e saber se vocês estão a mandar vir uma máquina, por exemplo, da China, se têm a certeza absoluta que ela chega, e se não abrem um pacote, e está lá apenas palha, não é, portanto, é muito importante ter uma empresa que tenha ligações, ou um fornecedor credível, que não falha, não é, quando vocês pedem, que não falha, e por exemplo, foi daí que as minhas máquinas chegaram, e eles foram comigo tremendamente transparentes, mostraram uma fatura da pessoa, mostraram-me quanto é que foi a alfândega, mostraram-me tudo, ok, portanto, e obviamente que nós vamos ter também um contrato, já vamos falar sobre isso também, mas, para mim, foram tremendamente transparentes, o que me agradou bastante, porque isto seria um teste, digamos assim, para ver se eu poderia trabalhar com esta empresa, e mostrar esta empresa a toda a comunidade, portanto, respondendo a estes três problemas, espaço, eletricidade, e fornecedor, neste momento tenho a solução para vocês, caso queiram efetivamente investir na mineração, portanto, há campanhas que foram aqui criadas, e, para as coisas, para vocês perceberem como é que isto vai funcionar, vocês vão ter acesso a estas campanhas, portanto, são quatro campanhas que aqui estão, ok, quatro opções, não é campanhas? Quatro opções, eu já vou explicar uma a uma, e vão ter direito a um código, a um valor, a um desconto ligado a mim, ou seja, eu vou ter que vos dar um código, para vocês terem acesso a um desconto, que eu já vos vou mostrar qual é que é, portanto, é muito importante isto, vocês podem obviamente entrar em contato com o Gateomix, mas não vão ter o desconto do Alex Script, portanto, e para vocês falarem comigo, podem perfeitamente aqui usar aqui este QR Code, que vai dar ao Telegram, quem já está no Telegram sabe o que é, e por exemplo, aqui o Telegram do Alex Script, e por exemplo, para quem não sabe, não conhece o que é o Telegram, portanto, ao entrar aqui, depois basta escrever, por exemplo, aqui, arroba Alex Script Portugal, aqui em baixo, carrega no Enter, e obviamente que eu vou ser notificado, dessa informação, se não, falas logo diretamente comigo em particular, atenção que estes descontos, são exclusivos para membros Premium, ou seja, eu só dou o código a quem está no Premium, obviamente que as portas estão abertas, e quem quiser entrar, pode entrar, houve muita gente interessada em entrar, e algumas entraram, portanto, para vocês perceberem, como é que isto vai efetivamente funcionar, pronto, relativamente aqui aos pacotes, portanto, nós temos a aplicação financeira, a aplicação financeira é uma coisa tremendamente simples, é para mim, das coisas mais simples que há, ou seja, vocês têm capital, epá, está capital parado no banco, há muita gente que tem muito dinheiro no banco, que está a render uma quantia fantástica, do género 0.00 ou 0.1%, ao ano, portanto, é completamente ridículo, e vocês com um mínimo de 2.500€, podem colocar este dinheiro a render, num contrato de 12 meses, entre 12 meses e 36 meses de aplicação, e com juros bastante interessantes, meus amigos, portanto, se vocês fizeram um contrato de 12 meses, têm 15% de juros, 24 meses, 20% de juros, 36 meses, 25% de juros, mas, se tiverem o meu código, têm mais 5% de juros em cada um deles, ou seja, passa a ser 20, passa a ser 25, e passa a ser 30% de juros, meus amigos, 20% de juros ao ano, é do género, epá, isto não há, não há em lado nenhum, assim, podem dizer, ah, mas eu no farming, ah, mas eu nas liquidity pools, pois é, pois é, sim, mas o farming tem o permanent loss, que é um problema, e aquilo pode dar para o torto, as pools, também tem os road pools, que aquilo também pode dar para o torto, e aqui, vocês têm um contrato assinado, uma empresa que conhece, e podem ir lá bater à porta, e pedir explicações, e têm os tribunais também, se as coisas falharem, portanto, eles garantem estes valores, portanto, são valores muito interessantes, na minha opinião, isto não existe, pessoal, quer dizer, é uma coisa extraordinária, que aqui está, e são pessoas que não querem fazer mineração, mas querem aplicar um produto financeiro, portanto, eu acho que isto é muito, muito bom, e fico bastante contente pela comunidade, poder ter acesso a esta porta financeira, de retorno financeiro. Outro sistema, é o cloud mining, o cloud mining, neste momento, ele está esgotado, há muita procura, relativamente aqui à Ash Rate, portanto, e até dei aquela notícia das taxas de Ash Rates, que são muito altas, portanto, neste momento, é um produto que está completamente esgotado, e que será aberto, mais cedo ou mais tarde, porque eu sei que a Gateomix está em expansão, mas não vou estar a dizer mais, porque, obviamente, depois o CEO da empresa vai explicar isso também, porque não sou o dono da empresa, e ele é que deve explicar as coisas, mas aquilo que me agrada no cloud mining, é, por exemplo, vocês estarem a comprar BTC, ao valor, vamos supor aqui, que vocês compravam BTC agora, certo? e vocês, durante 12 meses, 24 meses, 36 meses, como estão a adquirir, por exemplo, um pacote aqui de 56 teragás, vocês vão minerar Bitcoin, como se estivessem sempre ao mesmo preço, ou, vocês podem dizer, ah, mas eu prefiro antes comprar Bitcoin agora, ok, tudo bem, tudo bem, e a Bitcoin até vai subir, mas tu daqui a um ano, se compraste agora, por exemplo, 0.1 BTC, com o dinheiro que investiste, tu daqui a um ano, ou dois, ou três anos, certo? Podes ter, 0.2 BTC, e teres muito mais dinheiro, pelo mesmo investimento inicial, vamos supor, tu metes 10 mil euros, ok? Tu metes 10 mil euros, compras agora 10 mil euros, vamos arredondar as contas, 10 mil euros, tu compras 0.1 BTC, certo? É pá, quando novamente a BTC estiver a 100 mil euros, ok? Tu vais ter bastante mais dinheiro, não é? Do que os 10 mil euros. Agora, tu quando tiveres, ao fim de, quando a BTC chegar a 100 mil euros, tu com o pacote de, aqui que está, do Cloud Mining, tu não vais ter 0.1 BTC, ao fim de 12 meses, 24, 36, tu podes ter 0.1, 15, 0.2, 0.3 BTC, e quando ela valer 100 mil, tu vais ganhar, vais ter muito mais dinheiro, do que se tivesses comprado, BTC aqui à cabeça, ok? Esta é a principal diferença. Portanto, eu acho que o Cloud Mining, é uma coisa boa, e tem uma grande vantagem, é tremendamente rápido, eles dizem que, mais ou menos, em 24, 48 horas, começas a minerar, ok? não tens de comprar máquinas, não tens de enviar máquinas, não tens de fazer nada, tens apenas de dizer assim, quero isto, quero comprar este pacote, de TeraHash, custa-me isto, ok? Siga para bingo, ok? E durante esse tempo, as coisas ficam a minerar, e vai-te caindo na tua continha, direitinho, e tu vais, vais vendo, as tuas Bitcoin, aqui a chegar. Portanto, este é o segundo, atenção, que está esgotado, neste momento, ok? Mas, pá, não era por causa disso, não íamos lançar a campanha, está esgotado. Obviamente, se tiverem alguma dúvida, depois, também com o CEO, obviamente, que ele também pode explicar, se eu estiver aqui a falhar em alguma coisa. Depois, temos a solução de colocação, que é basicamente aquilo que eu fiz, que é, comprei máquinas, e despacho aqui para a Pagateomix, e ela é colocada, seja na Islândia, seja no Canadá, seja onde eles tiverem data centers, que, onde vão minerar, através das minhas máquinas. E como é que isto funciona? Funciona com um custo, reparem, de 0.09 euros, ou seja, 9 cêntimos, por quilowatt. Quanto é que está a eletricidade neste momento? 0,18. Ou seja, é uma redução de cerca de 50%. Vocês em casa, iam minerar a 18%. Ah, também podem falar de biohorário, não sei o quê, mas estamos a falar 24 horas por dia, quer dizer, o biohorário não é 24 horas por dia. Portanto, estamos a falar de um desconto de 50% do custo de eletricidade. E como é que eles conseguem, obviamente, ter isto? Porque são uma grande empresa, quer dizer, eles fazem isto de tamanho industrial, eles adquirem, não adquirem, quilowatts, eles adquirem, epá, agora não sei o nome, eles adquirem aquilo, o pacote, aquilo que eu quero dizer, aquilo aos megawatts, ou como é que aquilo se chama, pronto, com muitos, muitos, aquilo é alta tensão, eles adquirem alta tensão, é assim que se devem dizer. Pronto. E aqui basicamente as contas, para tu perceberes, porque é que estão aqui 189 euros, por exemplo, aqui é, esta Antminer S17 Pro consome cerca de 2.100 watts, aí tens que multiplicar 2.100 vezes 0.09, e obviamente data aqui os 69 euros mês, que é aquilo que tu tens que pagar à Gatomix, obviamente, porque eles têm os seus custos, a sua eletricidade, essas coisas. Tens acesso, tens acesso à eletricidade, tens acesso à segurança, tens acesso a uma rede privada, julgo de internet, mas aquilo depois também explica um bocadinho melhor, e opá, é uma coisa tremendamente positiva, e com um retorno financeiro constante, pessoal, constante. Aqui, com o meu código, tens direito a 5% de desconto nisto tudo. Ok? Portanto, não vais minerar a 0.09, é como se minerasse a 0.0855, uma coisa assim qualquer. Ok? É fazer as contas. Só 189, menos 5%. Portanto, acho que compensa sempre tirares, porque agora uma coisa é um mês, outra coisa são anos, e eu encaro a mineração por uma coisa de anos, e não apenas de uma coisa momentânea. Portanto, este também é um pacote muito interessante, extremamente rentável, basta vocês fazerem as contas, se vocês forem ao site, what to mine, e colocarem que estes valores, vocês vão perceber aquilo que podem ganhar, com o investimento que têm, quanto tempo é que vão demorar a recuperar o investimento, e vão entender isso, que é altamente lucrativo, na minha opinião. E eu digo altamente lucrativo, porque, é pá, é o que eu digo, fazes o investimento inicial, mas não tens de fazer mais nada. Não tens de fazer mais nada. Quer dizer, estás a dormir e estás a render. Estás a trabalhar e estás a render. Estás a comer e estás a render. Estás na casa de banho e estás a render. Estás sempre a render. Quer dizer, é win-win, sinceramente, é win-win. Pá, neste momento, a minha cabeça só pensa assim, eu tenho que comprar mais máquinas, eu tenho que comprar mais máquinas, juro. E quem está no Primo, sabe que eu ando a dizer isto, eu tenho que comprar mais máquinas, portanto, eu ando numa dessas. Pronto, e por fim, também, tens o sistema de fornecimento e equipamento. É pá, tu podes ser daquelas pessoas que têm espaço, que tens eletricidade a um custo interessante, mas não tens fornecedor, é tal coisa, não sabes onde comprar, não sabes ser de confiança. Pronto, aqui podes entrar em contato com a empresa, e eles, obviamente, que vão-te fornecer exatamente uma listagem dos valores das máquinas. Atenção a uma coisa, porquê é que não está já a ser dado o preço das máquinas? Porque o preço das máquinas varia constantemente, está associado ao preço da Bitcoin, ok? Portanto, se a Bitcoin está mais alta, o valor das máquinas vai ser mais alto, se a Bitcoin está mais baixa, o valor das máquinas está mais baixo, e quem anda na mineração sabe perfeitamente que isto acontece. Portanto, aqui está o formulário de contato, colocas o teu nome, colocas o teu e-mail, colocas o código de campanha que eu tenho que te dar individualmente, ok? E se este código de campanha, chapéu aos descontos, depois colocas aqui a aplicação financeira, ou queres, aqui a proposta terás a receber, se tiveres aqui a pensar, relativamente aqui ao, por exemplo, aqui ao Cloud Mining, ou assim, e depois carregas a enviar, ok? E depois esperas pelo contacto deles, certo? Por exemplo, isto aqui, eu quero que vocês percebam uma coisa, eu tentei mesmo que isto fosse uma coisa credível, pelo menos estou mesmo a tentar que vocês encarem isto como uma coisa credível, e não apenas como banha da cobra. Por exemplo, eu falei várias vezes com o Ricardo, que é o CEO da empresa, várias vezes, tenho várias reuniões com ele, e, por exemplo, eu pedi-lhe para ele me mandar um exemplo de contrato, que é para as pessoas perceberem como é que isto vai funcionar. Por exemplo, aqui é o nível de colocação, o contrato é em inglês porque isto é internacional, não é? E tem aqui tudo, 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 ou seja, isto não vai ser só de boca, vocês têm que entender que são coisas que envolvem muito dinheiro, a empresa está devidamente registada, pagam os seus impostos, é uma empresa que está em expansão, e depois ele vai falar também um bocadinho sobre isso, e, por exemplo, aqui, estamos a falar aqui de outro contrato, ok? Como vocês estão a ver aqui, com as cláusulas todas, isto aqui é para o Cloud Mining, ok? As cláusulas todas, isto é um exemplo do contrato, talvez eu te aposto no nome às pessoas, portanto, estão a ver, estamos a falar de algo sério, como deve ser, e espero que efetivamente seja o vosso agrado, ok? Portanto, pessoal, repetindo, se querem entrar nisto, falem comigo, se não quiserem desconto, falem diretamente com o GTO Mix, mas se quiserem aproveitar o desconto, falem comigo, ou entrem para o Premium, para depois falarmos. A partir de agora, a campanha está aberta, quem quiser, pode avançar, e vamos minerar juntos, ok? Domingo, às 4 da tarde, live com o CEO, com o Ricardo, para falarmos um pouco sobre aqui, algumas dúvidas, portanto, algumas dúvidas que vocês tenham, anotem, que é para depois colocarem, para ficar tudo esclarecido, ok? E pronto, julgo que é tudo. Beijinhos e abraços, e vemo-nos no domingo. e aí, e aí, Obrigado.